Fala galera, beleza? Eu sou o Yurifox e sejam bem vindos para mais um vídeo de Roblox. E hoje nós vamos jogar spawn spawn no Roblox. É, eu nunca processei modo de jogo então hoje eu estou trazendo. E antes que eu saquei muito rápido, por que eu estou usando a skin do Master Chief? Não me faço perguntas idiotas. Brincadeira, só porque eu quero. Primeiro porque eu tenho essa skin que eu nunca utilizo. Que tal eu vou utilizar hoje? Gente, eu não postei vídeo nesses últimos dias porque eu estava um pouco atarefado demais. Mas eu estou de volta aqui hoje para mais um vídeo. Já sabia que eu ia esconder. Tem como chegar ali naquela vanta. Eu vou sair. Não vou lá. O que? O que? O que? Ola que é ele? Cora que é ola que é ele? tem um lego aqui, ele não escuta porque não é não 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 vai não Mas bem gente, se você está gostando desse vídeo, a pessoa que se inscreve vai ter mais vídeos do meu bloco Que assim eu vou te ensinar, se vocês mostram que estão gostando Tanto do conteúdo Eu vou estar aqui dentro, vou ficar aqui na luz na casa Vou ser besta Ele vai chegar aqui a qualquer momento, não vai Ele vai chegar aqui a qualquer momento, não vai Se eu chegar aqui é só corre Eita cara que ele corre agora Susto Pelo amor Quando já falta 1 minuto eu saio daqui, eu não vou ficar só escondido Para fazer aqui é o meu bloco Não sei o que ele corre agora Para fazer aqui é o meu bloco Não é tenso, é dificil Deixa eu falar a verdade Gente, eu vou passar alguns dias usando essa skin No Master Chirpo No Master Chirpo Porque eu tenho e nunca uso O que você vai fazer ai a favor pra mim? Como eu fiz essa skin Não sei Não sei Não sei Não sei Nem eu acho Eu acho que não Não é O que é que eu faço aqui? Eu perdi Deixa eu passar em algum segundo que eu vou sair Não sei o problema que acontece Valeu, falou, fui, tchau Tchau Vejo vocês Bye Nossa, tem aquela saída Luz que tava meio perdida Mais 10 moedas Gente, se vocês forem me perguntar Por que meu nome é Doutor Dedetive Não sei Vamos ver qual vai ser o próximo mapa Esse mapa é bom, não tô lembrado Tá dando até lag E o procurador é... Esse cara Tchau Vamos lá Tchau 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 Vem... Vamos lá Tchau Vamos lá Vamos lá Tchau Mas eu acho que não vai, vai que sabe né, que é tudo, não dá para saber a lista, Maravilha Fica presa aqui embaixo Como foi Vou ser feito Muito arroz Talvez sim Que fula que fula Fica bonita Fica bonita Que é difícil A ver A boneca Eu não vou ver se que eu espero que você tenha deixado a ter um pecado e eu fiquei um pecado São isso com Deus Quem é que você não está falando com os dois eu não sabia que devia ter ficado aqui isso que vai dar foi tonto parece um buraco de rato sabia não interessante onde diabos é isso ah já sei agora se tivesse conseguido subir esse cara ele ta ai eu acho ninguém ah tem tem mas gente se você ta gostando desse vídeo por favor deixa seu like pra eu saber que você ta gostando do meu conteúdo quando eu trazer mais vídeos pra vocês ai talvez um procurador o procurador de hoje o procurador ta melhor do que o de antes o procurador olha uma topeira jogou não ou vou poder entrar ai desde o início e ter essa confusão toda ou talvez não o procurador como é que chegou ai tem um dinossauro talvez uma referencia o que eu acho que eu acho que o 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